A CIDADE NO BRASIL Enfrente-me, Sauron! Tu me darás o que é meu, Celebrimbor! Você não tem nenhum direito, Ludibriador! Eu sou o verdadeiro Senhor dos Anéis! Venha morrer, ladrão! Sangue ao Senhor Escuro! Contra-me e não é, por aqui mais o que é? Associação a Alemanha! Certo! A CIDADE NO BRASIL Secarem ao Senhor Deus! Vem me obedecer. Eu trago o maior do poder. Tolo arrogante, achas realmente que posso ser perguntado tão facilmente? O que é teu sempre foi e será meu! O Senhor do Escuro nos livrou de todas as mentiras! Destruam o Elfo! Mentre eles, forraem isso! O Senhor! O Senhor do Escuro! Vá! 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 Faça ele! Não gosto de queimar! Com pele rosa já foi pastil! Cala em cima! Com pele rosa já foi pastil! Você não ganha de chão desse jeito! Estou fazendo o que deu de ser feito! Vá um mara de tempo! É um mara de tempo! Você 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 é um mara de tempo! A gente não consegue dar uma pausa! Quebrem os ossos! Ele tá em cima! Tá cá! Ele tá em cima! 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 Deve ter se mandado! A próxima! Ele tá em cima! Oh, Deus! Destrói! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEMPO DIOSTA, BANIN GIGI Tu desejas poder? Não enxergas do que te transformastes. Vamos acabar isso. Condenas a ti mesmo. Protestes que nenhum dia já fosse... O que é que você... A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, não.